Olha, começou a operar hoje o estacionamento rotativo de navegantes e a Grace Cisemel traz orientação para os motoristas ao vivo. Oi Marta, pois é, a gente fala ao vivo aqui do centro de navegantes para trazer aí essa informação que é uma novidade aqui para o município. A partir de hoje então começa a funcionar a zona azul, o estacionamento rotativo aqui na cidade. Começa daqui a pouquinho às 9 horas da manhã. Como vocês podem acompanhar aqui pelas imagens, todas as vias já estão devidamente sinalizadas, pintadinhas, tudo certinho, justamente para dar essa orientação para quem for estacionar por aqui a partir de agora. São 20 ruas aqui do centro que devem participar nesse momento. Aqui, por exemplo, a gente tem uma de idoso, também temos vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Nesses casos de idoso e pessoas com deficiência, a isenção é de uma hora por dia, obrigatório o pessoal apresentar a credencial. Nós vamos andar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, porque aqui a gente já tem uma outra situação da área azul. Motocicletas, motonetas e veículos do tipo, eles não vão pagar pelo estacionamento rotativo. Mas a gente pode ver que aqui a gente já tem devidamente as vagas pintadinhas, tudo sinalizado, tudo certinho, justamente para que o pessoal que usa as motocicletas possa estacionar e também fazer uso da zona azul aqui do município de Navegantes. Aqui a gente também tem um outro exemplo, que é a área azul de carga e descarga, que aí é para caminhões, enfim, também vão entrar no estacionamento rotativo. Nesses casos, os valores são R$ 5,00 até uma hora e R$ 10,00 até duas horas. Mais aqui à frente, a gente já vê também instalado o parquímetro, que nem foi usado ainda, olha só. Aqui a gente consegue observar todos os valores bem certinho, os motoristas que ficarem com dúvidas podem vir aqui consultar. Olha só os preços, períodos de 30 minutos, R$ 1,50, 60 minutos, R$ 2,50. Período de 120 minutos, 2 horas, R$ 5,00. Então o pessoal pode vir aqui, aqui a gente tem já o indicativo com o QR Code do aplicativo que está funcionando para o pessoal que precisar fazer o cadastramento para pagar. É o SigaPay, o pessoal pode vir aqui e baixar o aplicativo pelo QR Code. Aceita cartões também, débito, PIX pelo aplicativo, também o pessoal pode colocar as moedas. Então tudo muito prático, tudo já está aqui em funcionamento para logo mais, a partir das 9 horas da manhã, a Zona Azul já entrar em funcionamento. Era uma demanda dos moradores, então são 20 ruas que serão contempladas nesse primeiro momento. Ruas aqui da região central também que vão até o aeroporto. Era uma demanda aqui da cidade justamente porque o trânsito tem se intensificado a cada mês, a cada temporada. E também é uma maneira de incentivar aqui as compras no comércio. O pessoal reclamava muito, há alguns dias que a gente estava aqui conversando com os moradores, o que eles relatavam era justamente isso, que às vezes chegavam, precisavam estacionar e não conseguiam, porque tinham pessoas que ocupavam essas vagas e ficavam o dia todo. Assim como essa rotatividade, vai ser melhor para todo mundo. Essa empresa que venceu a licitação, ela tem um prazo de 10 anos para operar e pode ser renovado por mais 10. A estimativa do município, então, é que gere uma renda de 26,25% aos cofres públicos. Então, além de todos esses benefícios que devem auxiliar aí na logística aqui de navegantes, tem esse auxílio importante do poder público. Então, daqui a pouquinho começa a funcionar. Se você for vir para cá, se você é morador de navegantes, atenção, porque afinal, se não respeitar agora a zona azul, também pode ser multado. A infração de trânsito é gravíssima, vale a atenção de todos que passarem por aqui. Devolvo para vocês aí no estúdio. É, Grace, a gente sabe que esse período de adaptação é às vezes confuso para muita gente. O sistema está sendo implantado. Você foi até a cidade para mostrar para nós, ao vivo, como é que vai funcionar. A gente agradece as informações. Daqui a pouquinho, o morador, o motorista, já pega o jeito. No máximo, duas horas em cada vaga. Obrigada pelas informações direto de navegantes, Grace Cisemel.